Bem amigos da Rede Globo, a partir de agora nós estamos ao vivo no Maracanã festivo. Um grande clássico do futebol brasileiro, abrindo as semifinais da Copa União de 1987. A torcida do Galo Mineiro, do Atlético, marca a presença no Maracanã. A torcida do Flamengo toma grande parte do estádio, faz a sua festa, agita suas bandeiras em vermelho e preto. Seguramente um público acima de 6, 110 mil pessoas. Uma grande rivalidade entre Flamengo e Atlético nos últimos anos, decidindo torneios importantes, Campeonato Brasileiro, Vaga e Libertadores da América, acabou transformando este clássico em um jogo de grande rivalidade. O Atlético tem um ponto de vantagem porque venceu dois turnos. Por isso o Atlético corre atrás da vitória e se vencer hoje define a parada. O jogo de Belo Horizonte passa a ser um amistoso. O Flamengo corre atrás da vitória, o Flamengo foi segundo no segundo turno, porque se vencer hoje inverte a situação. O Flamengo passa a jogar pelo empate na próxima quarta. Aí Zico, grande esperança rubro-negra. O Maracanã em dia de festa. Temer técnico do Atlético. O Carlinhos técnico do Flamengo não tiveram problemas de escalação. Vamos conferir as escalações. Vamos conferir o time do Flamengo. O goleiro é Zé Carlos, número 1. Jorginho, número 2. Leandro, 3. Edinho, 5. Leonardo, 4. Meio campo, Andrade, meia dúzia. Ailton, 8. Chico, número 10. Na frente, Renato, 7. Bebeto, 9. Izinho, número 11. O técnico é Carlinhos. Vamos agora conferir o time de melhor campanha nesta Copa União, o Clube Atlético Mineiro. O time de Tele Santana. Vamos checar o Clube Atlético Mineiro. O goleiro é João Leite, número 1. Chiquinho, 4. Batista, número 2. Luizinho, 3. Paulo Roberto, meia dúzia. Meio campo, Eder Lopes, 5. Vander Luiz, 10. Marquinhos, número 8. Lá na frente, Sérgio Araújo, 7. Renato, 9. Marquinhos, Carioca, número 11. O técnico é Tele Santana. O trio de arbitragem tem Dulcílio, Vanderlei, Mosquina, que você vê aí, auxiliado por Antônio de Paulo Silva e Edmar Soares. Daqui a pouco de volta, vamos curtir juntos todas as emoções de Flamengo e Atlético. O grande globo, a onda é Copa União. O Fernando, o Fernando, depois fala aí que o Ailton que joga, você não viu que eu engasguei? O Ailton que joga no meio-campo do Flamengo é crioulo. Botaram um louro, botaram um Ailton que é lateral esquerdo. O Galvão, eu dei uma engasgada, o homem é preto. O Galvão, Galvão. Fala. Fala, Botomé. É o seguinte, no início do jogo, se puder dar prioridade pra gente, porque eu acho que a partida vai começar em seguida, viu? Estou na cola do Zico aqui. Não, filho, voltando é de vocês. Tá, não, eu digo só pra tu chamar de repente aqui, porque o Tocílio já está chamando o pessoal. Tocílio do Flamengo. Exatamente uma das grandes estrelas desta partida, o Zico em grande forma contra o Santa Cruz. Decidiu a classificação do Flamengo hoje contra o Atlético. O Atlético com vantagem. Zico, a sua expectativa para esse grande jogo? A expectativa é de que o Flamengo possa se apresentar bem, consiga superar o Atlético e inverter essa vantagem dele. Aí, portanto, a participação de Roberto Tomé conversando com o Zico. O Tino Marcos está se mexendo do lado do Atlético Mineiro. Ele quis falar com o Tele, o Tele não quis conversa, disse que não falava nada, mas o Tino está ali. Pois é, Galvão. Estamos aqui ao lado do ponta esquerda Marquinho, que até há pouco tempo jogava pelo Flamengo, um clube de coração dele. O que significa pra você, Marquinho, enfrentar o seu ex-clube aqui no Maracanã? É, é importante. A torcida do Flamengo aí incentivando bastante, mas você também tem que ver que a torcida do Atlético está aí, menor número, e está dando um calorzinho também. Isso é bastante gratificante, esperando que os jogadores que vão a campo dê o máximo de si para que nós proporcione um bom espetáculo e possa sair daqui com um grande resultado frente à equipe do Flamengo. Aí, portanto, o Marquinhos. E olha aí o Renato chegando para conversar com o Roberto Tomé, virar para o outro lado, Tomé, e levar o papo com o Renato. É, Renato, a sua expectativa para esse jogo? O Flamengo numa situação difícil, precisa vencer hoje o Atlético, que tem um ponto de vantagem. É, Tomé, você falou certo, a gente precisa da vitória, mas acredito que nós temos 90 minutos para fazer um gol. É lógico que nós vamos tomar o máximo de cuidadosos defensivos, o Atlético é uma grande equipe, mas nós vamos jogar para ganhar, principalmente com esse apoio da nossa torcida que nós vamos ter. Esse é um jogo em que você pretende dar uma resposta ao técnico Tere Santana que ele cortou da última Copa do Mundo? Não, não é uma resposta, tem que ajudar meus companheiros a conseguirem dois pontos. E aqui o lateral Paulo Roberto, que vai ter a função de marcar o Renato, que está em grande forma. O que você espera desse jogo e desse confronto com o ponta-Renato? Ah, eu espero que a gente saia vencedor e que o Atlético consiga... Os reservas, o Tere relacionou o Rômulo, João Pedro, Edilson, Zenon e Ivo. São os cinco reservas do Clube Atlético Mineiro, jogadores que estão à disposição do técnico Tere Santana. O Cílio Vanderlei Bosquila, com muito trabalho para retirar de campo, tanta gente que por lá participava da festa antes do início do jogo. E aí o banco de reservas do Flamengo, primeiro plano o técnico Carlinhos, o lanceto preparador físico. E depois os jogadores, o Flamengo tem Cantareles, Ecarlos, Flávio, Enagio e Alcindo, à disposição do técnico Carlinhos. Do Cílio Vanderlei Bosquila, autoriza, começa o jogo no Maracanã. Primeiro segundo, vamos curtir juntos todas as emoções de Atlético e Flamengo. O Atlético, o time de melhor campanha. O Atlético que conseguiu dez vitórias, cinco empates, está invicto e venceu os dois turnos, por isso traz um ponto de vantagem. Enquanto isso, vai começar também, no Beira Rio, Internacional e Cruzeiro, a outra semifinal. Você vai ficar sabendo de tudo, à medida que os gols forem surgindo, você vai também curtir as emoções de Inter e Cruzeiro. O Cílio paralisa e marca a falta. Favorece ao Flamengo, ainda no seu campo de defesa. A Ailton tenta a jogada, Marquinho Carioca chega, Paulo Roberto bate nela, leva a falta, mas leva a vantagem ao Atlético. Andrade escora de cabeça. Marquinho melhor que Jorginho. Aí Andrade, toca para o meio, Zico de Calcanhar, toque esperto bonito para Ailton. Ela chega para Zinho, Leonardo parte no apoio lá pela esquerda. Sérgio Araújo escorrega. Aí fiada é para Renato. Batista na marcação, Daduro recua, Luizinho e a saída de João Leite. O jogo começa esperto. Aí Marquinho, Marquinho que os mineiros chamam de Marquinho, Carioca faz boa jogada, é falta de Jorginho. Vamos chegando a 1 minuto e 40. Primeiro tempo Maracanã. O outro jogo nesta semifinal, quarta-feira em Belo Horizonte no Mineirão. Lá vai o Galo. A bola tocada para Renato, bateu de primeira. Jogou por cima do gol de Zé Carlos. Está aí o Atlético mostrando a sua força. Mostrando que veio a fim dos dois pontos para definir a parada. O lance não valia, tinha sido marcado o impedimento do Renato, você vê no replay. Mas de qualquer forma o Atlético mostrou o porquê de ser o time de melhor campanha. Aí Zico. Outra vez de calcanharo. O Galo está aqui. Bebeto. Aí Jorginho. Tanta finta, chega Zico, bate mal, Renato fica com a sobra. Renato é o artilheiro do Atlético, já deixou sete nesta Copa União. Ander Luiz. Descola o lançamento, fica fácil a marcação de Jorginho. O lançamento é para Renato Batista, corre com ele. Toma de frente, insiste Renato. Batista no recuo, é curto, se atrapalha. Luizinho chega para salvar tudo. João Leite ficou sentindo. Aí o Atlético vem chegando. Renato não acha depois do lançamento de Chiquinho. Zé Carlos sai do gol, a bola é dele. Três minutos e quinze. Aí Leonardo. Andrade. Descola o lançamento para Renato. Está jogando sempre lá na esquerda no início do jogo. O amigo insiste com o Renato, faz bem a finta, abre espaço, mais uma. Vai com vontade, aí abusou. Prendeu demais, foi na trombada do Cílio, paralisou e marcou. Aí o replay da falta. Você viu que o Batista chegou beliscando, depois ele trombou no Chiquinho, ficou no chão. O Doncinho deu a falta. Uma preocupação do Temer. Ele usou o Luizinho e o Zenon. Zenon, grande especialista em cobrança de falta. Durante os treinos lá em Minas. Era preparar o João Leite para as cobranças de Falcons, que tinha muito medo das cobranças de Zico. Mas aí não é a posição ideal para ele. Redinho também por lá. A bola lançada para a área, Jorginho parte, ela passa direto, é só tiro de meta. Era a primeira participação de Carlos Alberto Torres, nosso convidado especial, com a sua experiência, sua sabedoria de futebol. O que você espera desse grande clássico, Caminhos? Olha, é um jogo muito difícil. Mas o Atlético Mineiro tem um grande adversário, que é o aspecto psicológico. Se ele conseguir suportar a pressão do Flamengo, que empurrado por essa torcida se torna maior ainda, pode ser que o Atlético consiga um bom resultado. Mas o Flamengo está mostrando que veio bem para o jogo. Os jogadores jogando com muita disposição e procurando, conforme você falou, explorar a caída do Renato nas costas do Chiquinho lateral direito. Aí o Atlético se ajeita no campo de defesa. Batista, Zé Jaraújo. Valeu no primeiro lance, Zinho tomou. Partiu com vontade. Está preso lá na esquerda, pisou na bola, se enrolou, lateral do Atlético. O Conselho pede a posição exata para a movimentação do lateral. Renato vai buscar, toca de cabeça para ninguém. Aí o lateral é do Flamengo. Red Globo, a onda é Copo Leão. A Elton na parada com o Marquinho. Se esforça, vale o esforço de Marquinho. Sobra de Paulo Roberto. Ele tenta o toque pelo meio, a tabela espertíssima com o Renato. Daí para Marquinho. Zinho chegou na cobertura, corre uma barbaridade o Zinho. A galera gostou porque ele saiu jogando certo com o Andrade. Aí Zinho vem buscar. Olhou o Bebeto, prefere o toque a Renato. Jogou por cima, ainda Renato, voltou na frente. Grande lance de Renato. Invadiu a área, pé direito, quis tocar para Bebeto. Tocou errado o Luizinho na cobertura do João Leite. Mas o Renato bateu cheio de vontade. A galera foi com ele, faltou o chute. Aí o Renato e aí o João Leite. Para o Boco, sai do sufoco e bola para frente. Edinho é quem escora. Chiquinho. Éder Lopes. Marquinho tenta jogar ali pelo meio, a falta dele. Caiu o Chiquinho. Leandro chega no corte. Andrade, Ailton, Bobiô. Wander Luiz chegou brigando por ela. A vantagem é do Atlético, Paulo Roberto. Aí para Marquinho, Carioca. Tem o Wander Luiz logo ali atrás, Ailton deu combate. Toca nela, o lance é do Atlético. 7 minutos 25 é o primeiro tempo, 0 a 0 no Maracanã. O jogo é bom. Paulo Roberto. O Lita fio tem a Ailton. Insiste no lance. Jorginho chega. Falta nele. Leva vantagem o Flamengo. Zico domina. Olhou Bebeto, parte o lançamento para Bebeto. Ele se esforça, se enrola, não evita sair do lateral. É do Atlético. Tidi, Dedemo, Su e Zacarias. O quarteto mais louco do Brasil. Os Trapalhões. Hoje, 7 da noite. Lá vai o Galo. Alubineiro cheio de vontade. Olha, enfiada de bola. Leandro escora. Zico bem recuado. Andrade. Abre o espaço em cima do Vander. Chega na frente do Marquinho Carioca. Quebra um pouco o ritmo. Deixa prazinho. Leonardo partiu. A bola é dele. O espaço vazio. Outra vezinho. Ele tira o cruzamento. Luizinho. Dono da área faz o corte. Andrade. Pra Zico. Não foi nela. Paulo Roberto cortou. Renato e Leandro. Marcada a falta de Leandro. Ele meteu o braço e cortou o lance do Renato. Aí o Luizinho sem pressa na cobrança. Todo mundo marcado. Fica difícil. Jorginho saiu com a bola. Porque o Marquinho perdeu a chuteira. Zico Jorginho. Cobrança de falta é pra Zico. Olhou o Leonardo lá na esquerda. A bola é pra ele. Zinho. Logo atrás pra Andrade. Zico apareceu. Ele prefere primeiro Zinho. Agora Zico. Jorginho se enfia. Renato na dele. Ponta direita. Vai pra cima de Paulo Roberto. Sai do primeiro. Se enrola no segundo. Perde pro terceiro. Luizinho. Marcada o impedimento de Marquinho. Ele voltava do campo do Flamengo pro campo do Atlético. Vai o Edinho. Vamos nos aproximando dos 10 minutos primeiro tempo. Andrade. Leandro Andrade. Galera gostou. Tá gostando de tudo. Renato Jorginho. O nosso outra vez é Renato. Insistiu pra Jorginho. Deu sorte. Levou vantagem. Olha o cruzamento. Vai a atista. Tira. Porque Bebeto fechava pra fazer. Você conferiu que nós já passamos dos 10. E aí o Atlético se ajeita. Marquinho fez o toque de lado. O Thiago Jaraújo botou na frente. Com apoio do lateral, Chiquinho. E o Dulcídio já paralisou e já deu a falta em favor do Atlético. O Zico vai lá, conversa qualquer coisa com ele. Você vê ali o Chiquinho, o Sérgio Jaraújo, o Wander Luiz. A Zico reclamou porque o Chiquinho deu um pisão na perna do Leonardo. O Dulcídio autoriza, vem bola na área do Flamengo. Edinho vai subir, Leandro sobe e mete a cabeça nela. Marquinho Carioca quer o lateral. E aí o lateral favorece o Atlético. Ele esperto aproveitou a chegada de Paulo Roberto. Wander Luiz, enfiou a Paulo Roberto. Boa jogada, olha o Galo chegando, cruzamento. Edinho escora. Andrade tenta evitar a saída, não consegue escanteio para o Atlético. A cobrança é pela ponta esquerda e aí uma jogada perigosa sempre do Atlético. Zagueirão Batista que vai para a área e ele escora bem de cabeça. Tem ninguém no Flamengo tomando conta do Batista. Você está vendo a posição de cobrança de escanteio. Renato está junto do Marquinho. Sérgio Jaraújo vai. Lançou para a área, Zé Carlos tira. Wander. Chiquinho. Furou e partiu atrás dela. Toma ali à frente Edinho, Chiquinho faz a falta. Rede Globo. A onda é Copa União. Carlos Alberto, passamos aí de 12 minutos, já dá para você sentir melhor o jogo. Alguma mudança? Não, veja bem. O Atlético Mineiro está conseguindo suportar essa pressão inicial do Flamengo. Mas ele está procurando jogar aqui mais pela esquerda com o Marquinho. Porque pelo lado direito de seu ataque está muito bem fechado o time do Flamengo. Justamente procurando neutralizar o Sérgio Jaraújo, que é a grande figura de ataque do Atlético Mineiro. E o Flamengo procurando explorar os contra-ataques através do Renato e do Bebeto. Mas para isso, alguém do meio do campo tem que chegar. Olha o Atlético chegando. Quem chega é o Atlético Edinho na cobertura. Ah, vai lá. Sérgio Jaraújo pelo meio. Carlos Alberto disse que não estava indo a bola lá na direita. Ele veio buscar no meio. Leonardo. Esse é para Leandro. De Leandro para Andrade. Wander apertou ali. Ele girou, tocou para Zico. Vem curtindo uma de ponta direita. Mais um lateral no apoio. Meteu o braço, Paulo Roberto. Zico tem pressa, cobra para Jorginho. Renato está impedido. Hoje no Fantástico. A luta da polícia ferroviária para acabar com os surfistas de trem. Aí o Atlético não tem pressa. O Renato chia, reclama. E entrou na do Atlético. Demora mais ainda para a cobrança. O do Cid é que está reclamando lá. Quer movimentação. Quer jogo. É Renato e Luizinho. João Leite bate à frente. Jorginho escora no peito. Zico bota no chão. Toca para Renato. Luizinho sabe tudo. Paulo Roberto. Escorregou. O do Cid disse que não. Diz que o Ailton empurrou. Aqui no Maracanã, Flamengo e Atlético. Vamos com 14 minutos, 0 a 0. Estão jogando em Porto Alegre, no Beira Rio. Inter e Cruzeiro é a outra semifinal. Também 0 a 0 por lá. No meio da semana. Edinho se complicando, mesmo assim tira. Antes que o Marquinho chegasse. O Atlético insiste. Sérgio. Faz um recuo de bola para Zé Carlos. No meio de semana nós temos na quarta-feira no Mineirão, Atlético e Flamengo. E na quinta-feira no mesmo Mineirão. Olha a força do futebol mineiro. Cruzeiro e Inter. Leonardo. Ailton. Flamengo vem chegando com o Zinho. Tanto lance individual. Sai do primeiro, mas não ganha espaço. É obrigado a começar com o Andrade. Aí enfiada para Leonardo. A posição é legal. Batista dá duro. Ele faz o cruzamento, mas joga para fora. É tiro de meta. Aí João Leite. Aí o Atlético tenta se ajeitar no ataque. Marquinho, Carioca, ajeita no peito. Fez a Firulo. Jorginho entrou sério. Tocou as pernas do Marquinho. É falta. O jogo é bom, movimentado, corrido. Mas nós vamos nos aproximando aí dos 16 minutos. Não tivemos nenhum chute direto para gol. Daqui a pouco o Carlos Alberto fala disso. Luizinho. Paulo Roberto. Ander Luiz. Flamengo aperta. Ailton toca. Bebeto deixa para Zico. Flamengo parte com quatro contra quatro. Zico enfiou para Bebeto. Ele passou da bola. Chiquinho. O Marquinho tocou. O corte lá atrás. Luizinho, Paulo Roberto. Marquinho, Carioca. A enfiada de bola é para Sérgio Araújo. Ele parte na velocidade. Faz o cruzamento. O perigo. Renato. Olha a chance do gol. Zé Carlos. Luiz saiu para salvar. Teve tudo, tudo. Um Atlético para chegar ao primeiro gol. Foi só dizer que não tinha nenhum chute a gol. Foi lá na cara do Zé Carlos. Quase que o Atlético faz. Olha o replay aí. Aí eu lancei em favor do Atlético. O Zé Carlos já tinha marcado a irregularidade. O time mineiro sai jogando. Cala o Roberto. Com carinho ajeita no peito. Olhou para Marquinho Carioca. Tocou para Renato. Eder Lopes. Eder Lopes. Ander Luiz. Tentativa de enfiada para o Chiquinho. A bola passa é tiro de meta. Red Globo. A onda é Copa União. O Zé Carlos Alberto foi só reclamar que não tinha nenhum chute a gol. O Marquinho chegou ali na cara do Zé Carlos. Mas isso acontece, Galvão, pela insistência das equipes brasileiras nas jogadas do meio. Quando a jogada vem pela lateral, sempre na sequência aparece oportunidade para que os jogadores arrematem. Foi assim que foi a jogada do Atlético. Linha de fundo. O Renato tocou. O Marquinho chegou. Olha o Renato aí. Tem a chance de outro chute. Puxou de lado. Sérgio Araújo para Chiquinho. Flamengo marca a bobeira na defesa. Jorginho fecha para cortar. O Atlético vai saindo. Vai botando as manguinhas de fora. Vai partindo. Vai prendendo o Flamengo lá atrás. Aí o Dulcites que é só lateral. Então Batista domina. A jogada dele é Luizinho. O André Luiz vem buscar. A torcida do Atlético aí cantando. Número muito menor, mas marca a sua presença no Maracanã. Está vendo? O Atlético passa um bom momento. A torcida do Flamengo se cala. A do Atlético faz a festa. E dá-lhe galo. Grita a galera. Aí o Atlético. O André Luiz no lançamento. Edinho tira de qualquer maneira. Zinho. Deixou bater, ficou difícil. Consegue o toque. A bola sai. O lateral outra vez é do Atlético. Vamos chegando a 19h30. Sai a primeira correria aí. Você viu. Na geral. Isso é um problema. Que normalmente é um desentendimento. Aí alguém se estranha. Corre o primeiro. Todo mundo corre atrás. Essa correria vai dar a volta na geral inteirinha. E não tem mais problema nenhum. Alô Roberto. Renato. Leandro estufa o peito. Corta bonito. Deixa para Andrade. Zico. Confira aí que chegamos a 20 minutos. É o primeiro tempo. 0x0 no Maracanã. Renato por entre as pernas de Vanderluiz. Mas não deu sequência. Jorginho vem com vontade. Ailton pega. Deixou para Zico que sabe mais. Busca o apoio do Leonardo. Correu mais que a bola. Ailton. A bola passa. Ele briga por ela. No perde e ganha. Vantagem é do Flamengo. Domínio de Jorginho. Renato. Está preso na marcação. Para cima de Paulo Roberto. Sai dele. Vai para cima do Luizinho. Jorginho passa. Ainda Renato. Fica difícil. Toca bonito para Jorginho. Não tem espaço para o cruzamento. Tenta a finta. O Éder Lopes veio para a bola. Quando caiu. Caiu com o braço em cima da bola. Os jogadores do Flamengo reclamaram. O Dulcídio não viu. Mas o Bandeira marcou. O Antônio de Paulo Silva. Olha o replay aí. Quando o Jorginho faz a finta. Olha lá. No braço esquerdo. Do Éder Lopes. Então vem bola na área do Atlético. Zico na cobrança. São sete jogadores do Flamengo na área. E os onze do Atlético segurando lá atrás. Zico vai no capricho. Jogou por cima. Para ninguém. Edinho não chega. O Atlético sai de qualquer maneira. E aí é lateral Flamengo. Zinho. Andrade. Obrigatoriamente a bola passa por Andrade. Andrade ali no meio. Bebetozinho. Ele vira para Renato. Está lá na esquerda de novo. Leonardo parte na jogada de ultrapassagem. Renato tenta a fita. Dulcídio diz que não houve nada. A galera do Flamengo reclama. O Galo vai embora. Aí o Marquinho. Zinho chega por trás. Ainda Marquinho. Trabalha para Renato. Vem cruzamento. Jorginho escora de cabeça. Edinho na sobra. E aí o Andrade. Renato. Chiquinho duro nele. Leva vantagem no primeiro lance. Insiste na jogada individual. É falta. E Vander Luiz. Vai pintar o cartão aí. Olha o replay da falta. Ele sai do Sérgio. O Vander Luiz vem. O Vander Luiz vem. Pega nas pernas. O Chiquinho estava acompanhando. O Renato caído. E o Dulcídio mostrou o cartão amarelo. Vejam aí as faltas. O Flamengo cometeu oito. O Atlético cometeu sete faltas. Isso com 22,50 deste primeiro tempo. Agora segura a fera. Sérgio Araújo que é como ele gosta. Está pela esquerda, mas do jeito que gosta no contra-ataque. Busca o trabalho do Renato lá na direita. Leonardo no combate. Andrade ajeita no peito. Zinho. Zico. Ailton. Chiquinho dá duro em cima do Zinho. Aí o Ailton. Flamengo toca a bola, não sai do lugar. Bebeto. Está sumido no jogo. A enfiada de bola é para Zinho. Ele tem espaço lá pela esquerda. Correu, correu. Não deu, não machucou. Só tiro de meta para o Atlético. Rede Global, a uma é Copa União. 24 minutos. Carlos Alberto, você diria que o Atlético é mais objetivo a essa altura? Não, não diria que o Atlético é mais objetivo, mas é um time consciente. O Atlético sabe da dificuldade que é enfrentar o Flamengo num jogo decisivo, porque não deixa de ser decisivo para o Flamengo essa partida. Mas está se defendendo bem, está jogando com tranquilidade. Você vê que o Atlético tem dificuldade para sair para o ataque. Mas vai tentar agora com o Sérgio Araújo. Ele vem curtindo uma de ponta esquerda. Foi nas costas do Leandro, não houve nada. Você vê, por exemplo, nessa jogada agora, que o Sérgio Araújo está vendo aí o replay. Mas nesse tipo de jogada, o Atlético Mineiro chega ali com quatro, cinco jogadores, junto com o jogador que tem a posse na bola. E não está acontecendo nesse jogo. Quer dizer, está se segurando um pouquinho mais, né? Tomando mais cuidado. Está certo. Aí o Renato. Bebeto parte, Batista rompe. Zico. Ajeita, briga por ela, faz o toque para Ailton no meio de três. Perdeu. O lançamento é para Renato. A enfiada de bola para Sérgio Araújo. Bota a velocidade e vem Jorginho na cobertura. Aí o Leonardo. Zinho. Passamos dos 25. É o primeiro tempo, 0 a 0 no Maracanã. O Atlético rouba uma bola que pode levar perigo. Sérgio Araújo parte com vontade. Edinho vem na cobertura, ele bate cruzado. Zé Carlos evita aquela passe. Renato fechava. Luizinho escora mal, Zico chega. Ele só deixou o Marquinho tocar nela para ficar com o lateral. Andrade é quem recebe. Tempo está meio nublado, agora pinta um sol bonito. 27 graus de temperatura. Leonardo. Fica preso, sem jogada. Conto o lance individual e perde. Sérgio Araújo começa a receber mais a bola para partir no contra-ataque. Edinho cheio de experiência foi no corpo do jogador do Atlético. Fez a falta e deu uma bronca no time. Olha o replay aí. Ele deixa a perna esquerda à frente e depois bate para dar uma bronca no time. O perigo do time do Flamengo jogar no Maracanã uma partida decisiva como essa é a torcida. Porque a torcida realmente empolga o time. O time está saindo com perigo para o ataque, mas abrindo a sua defesa. Agora a defesa se fecha com o Leandro. Aí Luizinho. Esse sabe o que faz, deixa a redondinha para Paulo Roberto. Bobiou, deu de graça para Zico. Bebeto corre lá no meio. O Zico sabe das coisas e enfiou para ele. Bebeto passou da bola de novo. A torcida fica irritada. Olha o lançamento, a posição legal de Sérgio Araújo. Zé Carlos não sabe se vai ou não vai. Olha o Atlético. Zé Carlos vai na bola e pega. Por duas vezes ele salva o time do Flamengo no primeiro tempo. Olha o replay. O goleiro não sabia se ou não. O Sérgio Araújo também não sabia se chutava, cruzava ou trinco. O Zé Carlos pegou. Mas confirma aquilo que o Carlos Alberto acabou de dizer. O time se empolga, vai para frente e sobe o espaço. E o Sérgio Araújo é muito rápido. Veja bem, o Flamengo está com sorte porque o espírito que o Atlético traz para esse jogo é aquele de não perder. Se empatar está ótimo ainda para o Atlético Mineiro. Mas se o Atlético Mineiro entra nesse jogo com aquela disposição mostrada ao longo de toda a Copa União, eu acho que o Flamengo já poderia estar perdendo esse jogo. Jorginho escora. Ailton. Bota para Zico. Primeirozinho. Tem Leonardo Partinho lá na esquerda. A jogada é dele. Ele tem Andrade atrás. Tem o cruzamento que fica no Chiquinho. Agora sim chega para Andrade. Então ele vai começar com o Edinho. Olhou o Jorginho subindo na direita. Primeiro Zico. Zico tenta o lance individual. Tocou para Bebeto. Fez a proteção outra vez para Zico. Enfiou para Renato. Ele tem a chance. Bate em cima de Paulo Roberto. Jorginho. Tenta a finca. Marquinho Carioca corta. Leandro. Joga bonito para Edinho. De cabeça para Zico. Duas vezes no toque. Depois Leonardo. Ele bate para frente de qualquer maneira. Chiquinho. Marquinho. Leonardo fechou nele. O lateral é do Flamengo. Então o time Carioca se arma de novo. Ailton. Vinte e nove. Chegou para Bebeto. Tocou na esquerda. Flamengo vem chegando. Zinho evita a saída. Aí a cobrança do lateral. O toque é bom. A tentativa de drible. O corte feito. Escanteio para o Flamengo mexer. Lá na esquerda. Vander Luiz foi quem tocou nela. Bebeto lá ajeitando para a cobrança. Flamengo leva Edinho para a área. Jorginho. Edinho. Zico. Renato. A cobrança. Zico vai brigar por ela. Paulo Roberto toca. Renato puxa. Os jogadores do Atlético pedem a jogada perigosa. O Bulsívio diz que não. E é outro escanteio. Confira que passamos de 30 minutos. É o primeiro tempo. 0 a 0 o Maracanã. Olha o replay aí. O Renato puxou ali. A meia altura do jogador do Atlético. Meteu a cabeça para baixo. Aí a bola a ser cobrada. Lançamento para a área. Sérgio Araújo. Leonardo tocou. O Atlético leva vantagem. Sérgio Araújo. Vai da velocidade para cima do Leandro. Leandro dá o bote certo para ficar com a bola. Aí descola o lançamento largo. Na tentativa de Zico. Chiquinho bate nela. Bebeto briga. O Atlético se acerta. Bebeto toca nela. Onder Luiz. Marquinho Carioca. O jogo não para. Paulo Roberto. O Renato vem atrás. Luizinho. Evita a saída. Zinho. Começa com o Jorginho. Zico está pedindo. Chega redonda para Zico. Já bota na frente. Onder Luiz vai no combate. Aí o Zico enfiou para Bebeto. Subiu a bandeira para anotar o impedimento. Rede Globo. A onda é Copa União. O Atlético tem a cobrança do impedimento do Bebeto. O Marquinho estava sentindo. O time espera um pouco. O Dulcílio manda mexer na bola. 0 a 0 Flamengo e Atlético no Maracanã. 0 a 0 Inter e Cruzeiro no Beira-Rio. Aí o Dulcílio manda nem Bosquina. E vai mudar de profissão, né? Vai deixar de ser juiz aí, pelo menos, para assumir uma condição de gerente de futebol do Corinthians. Zico briga por ela. Briga tanto que faz a falta. O Dulcílio está com 49 anos e recebe, este ano ainda, a aposentadoria compulsória. Aí o Chiquinho, busca o apoio lá pela direita, ajeitou no braço. Andrade. Ailton. Tenta o lance pelo meio. Muito marcado, perde a jogada. Luizinho. Marquinho Carioca. Manda Luiz, manda ele lançar e ele lança. Leonardo se atrapalha. Ela chega para Sérgio Araújo. É sempre perigoso. Bateu direto para o gol, direto para fora. Rede Globo. A onda é Copa União. Sendo aí no replay, como o Sérgio Araújo tentou de longe, não levou o perigo. Zé Carlos bate. A bola é do Atlético de novo. Chiquinho. Vai marcando mais presença no ataque do time do Atlético. Balta em cima do Sérgio Araújo. Ele toca. Recebe de volta do Eder Lopes. Flamengo aperta na marcação. Zic fica com a sobra. Aí o Bebeto. Zinho. Andrade. Leonardo. Bota certinho o time do Flamengo. Agora ganha espaço para subir ao ataque. Vai começar de novo a Dinho. Ailton. Jorginho parte, parte também o lançamento. Ergueu demais o pé o Jorginho. Rede Globo. A onda é Copa União. Aí o Renato outra vez reclamando, pedindo mais rapidez na cobrança do Atlético. Hoje no esporte espetacular. A abertura da tríplice coroa de surf. Ailton ficou de bobo na parada. Paulo Roberto ganhou bem. Bom lateral do Atlético. Marquinho não domina. Ela sai lateral Flamengo. E a primeira orientação do técnico Carlinhos do Flamengo ao time é para que o Ponta Renato reveze na ponta direita com o Bebeto. Segundo ele o Renato está caindo muito pela direita. Ele quer o Renato mais pelo meio. Aí o Tino Marcos acompanhando ali junto ao Banco de Reservas do Flamengo. O Roberto também acompanha do lado do Atlético. Dinho bota para frente de qualquer maneira. Renato e Paulo Roberto. Desperto o Renato levou vantagem. Brigou com o Luizinho. Pediu o toque de Luizinho. Dulcinho disse que não. Foi na perna. Luizinho. Saiu, saiu errado. Zinho Bebeto está pedindo livre lá pelo meio. Batista estica a perna à direita e corta. Ander, Luiz e Chiquinho. Aí Marquinho. Para Sérgio Araújo. Outra vez Marquinho. Tem Éder Lopes. Outra vez Marquinho. Com calma o Atlético vem chegando. Chiquinho no apoio. Ele tenta o cruzamento. Dá de graça para o Andrade. O Andrade dá de graça para o Marquinho. O Marquinho arrisca de longe. E joga longe. Rede Globo. A onda é Copo Leão. Saiu o Edinho ali. Saiu perigoso. Teve que disputar a bola numa posição perigosa. Zinho. Falta nele. O Edson. Ailton. Zinho. Leonardo parte da esquerda. Ele tenta Bebeto. Vai para o chão do auxílio. Marca a falta. 36 e 45. É o primeiro tempo. 0 a 0. No Maracanã. Zico com ela. Leonardo desce no apoio. Zinho domina. Arrisca o cruzamento. Muito fechado. De graça para João Leite. Então rapidinho o Atlético sai jogando com o Marquinho. E aí o Eder Lopes. Luizinho está lá na frente. Marquinho, Carioca. Fora do lance de bola é marcada uma falta e vem cartão. Para Jorginho, lateral do Flamengo. Ele não viu que os jogadores do Flamengo dominavam lá pelo meio e fez a falta sem bola no Marquinho, Carioca. E este é o terceiro cartão do lateral Jorginho. Ele está suspenso e vai ficar de fora do próximo jogo do Flamengo. Ele que já estava de fora há muito tempo e está voltando hoje. Estava machucado, estava sem contrato. E aí o João Leite jogando para frente. A parada é de Leandro e Renato. Melhor Renato. Leonardo. Era perigoso ali pelo meio. O Edinho tira e tome bronca no Leonardo. Está o Leonardo ali. O Edinho, o Leonor com o Edinho. Experiência aí de três Copas do Mundo do Edinho. Chega uma hora naquelas horas. Tem que dar uma dura no garoto novo, né? Você fazia muito isso, né? É, mas com esses garotos que estão começando, principalmente o Leonardo, que é muito jovem, tem apenas 18 anos. Vou ter que falar com cuidado que o garoto pode até se apagar dentro do jogo. Mas o Flamengo está cometendo um erro realmente, porque me parece que o melhor setor do Flamengo tentar jogadas de ataque é o lado esquerdo. O lado direito do ataque do Flamengo está bem coberto com o Paulo Roberto e o apoio do Marquinhos. E o Flamengo insiste em jogar por esse lado. Talvez se o Renato fosse deslocado para o lado esquerdo, o Flamengo pudesse conseguir alguma coisa mais positiva. Que é o que o Carlinhos está pedindo, inclusive, para o Renato. Olha o cruzamento para a área do Flamengo. Leandro Escora. Andrade. Leonardo. Aí o Zico. Deixou ela passar, não deu para ele. Aí o lateral é do Atlético. O Atlético está aí tocando a bola, mas o Dulcídio está dizendo que tem que voltar lá. É o Dulcídio, pede a bola. Diz que a cobrança é mais atrás. Deu lá a reversão. A FIFA está exigindo agora dos juízes, com muito rigor, a cobrança do lateral na posição correta. Confira que passamos dos 40 minutos. E confira também o placar de 0 a 0. Aí o Tom abusou do lance individual, ficou preso na marcação. O Edinho vem na cobertura, chega antes de Sérgio Araújo. Aí faz o toque para o meio e para Andrade. Todo mundo muito marcado. O Zico aparece. Tenta jogar bonito. Reclama o toque. Dulcídio diz que não. Aí enfiada de bola para Renato. Leandro chegou metendo a mão na bola, porque o toque sutil de Renato tirou o Leandro da jogada. Olha o replay aí. Olha só como ele vai tocar de perna à direita, ó. Se o Renato não mete o braço, se o Leandro não mete o braço, o Renato ia na cara do gol. Aí um bom momento para o Atlético e nós vamos nos aproximando de 41 minutos neste primeiro tempo. Primeira partida das semifinais. Segundo jogo em Belo Horizonte, quarta-feira. O Atlético já entrou para essa melhor de três com um ponto. Luizinho é esperto na cobrança. Barreira só leva quatro. Luizinho ameaçou, ameaçou, desistiu de cobrar, fez besteira. Aí não tem ninguém, a bola vai chegar fácil a João Lente. O Red Globo. A onda é Copa União. Aí o Atlético tenta mais uma, Leonardo corta, Zinho domina. Andrade. O lançamento é para Renato. Ele parte com vontade e o Batista falhou. Renato chega. Batista insiste, rouba bem. Luizinho lá na cobertura. Aí quando joga bonito, joga bonito, né? Sabe o que faz com a bola. Aí o Tânio é Santana. E o impedimento do Marquinho. Aí o Leandro. E o Leandro. Andrade. Leonardo enfiou para Renato. Vai tentar o corte. Linha de fundo. Cruzamento. Sai fraco. A Derwap joga para frente. Sérgio Araújo. No meio de quatro, o ex-bacia, ele toca para Renato. Está duro o Leandro. Toma dele. Parte com ela dominada. Tenta puxar o time à frente. Primeiro o Ailton. Agorazinho. O Zico vem curtindo. Mas de ponta à direita. Jorginho passa. Ele enfia para Jorginho. Marquinho, Carioca no combate. Vem duro por baixo. Mete para fora. Escanteio. 43 e 15. Olha o replay aí. O Zico viu. O Jorginho meteu para ele. Marquinho chegou com tudo. Raspou por baixo. Você viu aí do outro ângulo. O Zinho tem a cobrança. Gritaria lá dentro da área. Aí o Zinho para a cobrança. O Zinho, como sempre, foi para a área. Ele bate fechado. Toque João Leite. Jorginho fechou para meter a cabeça nela. João Leite foi para fazer a defesa. Olha o replay. Bebeto está ali. O Jorginho passa correndo. Mete a cabeça. O João Leite cai firme com ela dominada. 44. Vamos para o minuto final deste primeiro tempo. Hoje no Fantástico. Simone e um sucesso de Lobão. Me chama. Aí o Atlético. Nessa altura, 44, vai administrando este empate e a vantagem que tem de um ponto extra. Resultado justo no primeiro tempo, Carlos Alberto? Eu penso que foi justo. O Atlético se defendeu bem. E a rigor, pela característica do Flamengo de partir para cima para tentar anular a vantagem do Atlético, se abriu perigosamente na defesa. E o Atlético esteve a ponto de inaugurar o marcador. O Flamengo, com apoio de sua tremenda torcida, está se desdobrando de um time que está lutando. E também não merecia sair perdedor nesse primeiro tempo. Eu acho que o resultado, se ficar em 0 a 0, é justo. Jorginho toca nela, a bola sai, o lateral é do Atlético. Confira que passamos. 45, 45 e 5. 0 Flamengo, 0 Atlético. É o primeiro tempo. Dulcílio, Anderley, Bosquila. Pede a bola e quando ele pede a bola, aponta para o meio. Final do primeiro tempo. 0 a 0. Flamengo e Atlético. Cruzeiro e Inter, jogando em Porto Alegre. Inter e Cruzeiro, também 0 a 0. Jogadores... Sai muito bem. Hoje não fez no primeiro tempo, apesar de ter chegado perto de abrir o marcador, em duas oportunidades. Duas boas em defesa do Zé Carlos. Mas eu acho que o Atlético Mineiro deve voltar, principalmente agora no segundo tempo, porque o Flamengo vai vir com tudo. Deve vir com tudo. Jogar com muito cuidado na sua defesa. Então deixa eu mudar para o outro lado. Se você fosse o Carlinhos, rapidinho, antes do início, o que você faria? Mandava o time com tudo? Não, veja bem. O Flamengo, taticamente, pode se ajeitar. Eu penso que o melhor seria colocar o Renato do lado esquerdo do ataque. Porque do lado direito, ele está muito bem marcado pelo Paulo Roberto, pelo recuo do Marquinhos. Então vamos às emoções do segundo tempo de Flamengo 0, Atlético Mineiro 0. O Flamengo tem 45 minutos para tentar inverter a situação. Chegar a uma vitória e jogar pelo empate na quarta-feira. O Atlético tem 45 minutos para tentar definir a parada logo aqui no Maracanã. E se terminar empatado, lógico, o Atlético leva a vantagem de um novo empate para a quarta-feira. O Flamengo vai à luta, Zico trabalha. Deixou para a Ailton. Aí Zico, tem até a chance de bater. Tentou por elevação para a Ailton, saiu João Leite, bate nela. Vai buscar outra vez João Leite. Esperto, Zico meteu para o Ailton. Olha só. Cheio de efeito, cheio de trivela. O João Leite saiu, ficou meio perdidão, depois achou. Um outro ângulo para você. Ele só não achou a bola que nem aquela hora, mas chegou certinho com as duas mãos para evitar o toque do Ailton. Aí o lance vai favorecer ao Clube Atlético Mineiro. Temperatura cai para 26 graus. Já não há mais sol. Já estamos às 6 horas e 10 minutos. Paulo Roberto na cobrança. Tocou curta. Wander Luiz. Ele tenta o lançamento pela direita. Renato Escora. Ondrade devolve. Eder Lopes. Wander Luiz. Por elevação, mas Jorginho tocou de cabeça. Aí o Bebeto. Ailton. Jorginho. Olhou para o Andrade. Deixa com ele. Zico aparece, mas está marcado. É difícil a saída de bola do Flamengo. Torcida tenta empurrar. Tenta mexer. Tenta agitar o jogo neste início do segundo tempo. Olha o Carlinhos aí preocupado. Leandro forçou. Bobiou. Pode custar caro. Marquinhos. Sérgio Araújo bateu. A esquerda do gol do Zé Carlos. O Zé Carlos bate palmas para o Leandro. Olha o replay aí. Sérgio Araújo batendo do jeito que ela chegou. O Zé Carlos primeiro fez um gesto ali de irritação com o Leandro. Olha lá. Depois. Contiguidade é posto. Bateu palma. Aí o Zé Carlos para a movimentação. Hoje no Fantástico. Como estão sendo salvos os peixes ameaçados pela gigantesca turbina da usina hidrelétrica de Itaipu. O Atlético vem à luta de novo. Edinho sai da cobertura. Fica meio sem saída. Esperou a hora certa. Fez o toque para Leonardo e daí o recuo para o Zé Carlos. Olhou para Andrade e a bola é dele. O Eder Luiz vem em cima. Zico. Eder Lopes vem em cima. Zico errou. Sobra de Marquinho. Arriscou. Bateu. Zé Carlos pega. Vai nela de novo. Leandro chega. Agora com categoria para sair certo com o Zico. Duas vezes o Flamengo perdeu a bola. Aí nesta posição perigosa de intermediária. Leonardo. Sai da marcação. Se atrapalha no segundo. Domina Chiquinho. Bebeto da Duro. Leonardo estica a perna lateral ao Atlético. O Reino Global é Copa União. Marquinho ajeita para Sérgio Araújo. Leonardo da Duro. Andrade vem. Zico. Olhou a Hilton. Prefere o lançamento para Renato. Corta Luizinho. Renato. O do Atlético. Zico toma-lhe a bola. Aqui nós temos 4 minutos. 0 a 0. Segundo tempo. Flamengo e Atlético. Começa agora em Porto Alegre. No Benarrio. 0 a 0. Inter e Cruzeiro. Renato consegue apenas o lateral para o Flamengo. Olha a torcida do Atlético. aí marcando presença. Galô. Galô. Mas simbora o Flamengo. A torcida do Atlético grita. Aizinho. Toca errado. Também toca errado o Marquinho. Lateral é do Flamengo. Olê, 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 dá ligá-lo. O torcida do Flamengo está quieta. O Flamengo está com muitas dificuldades de passar o meio campo nesse segundo tempo. Agora vai com o Jorginho. Para Renato. Tem espaço. Jorginho partiu. Enfiou para Bebeto. Batista mete a cabeça. Luizinho ali na cobertura. O atalho é sempre o caminho mais fácil. Sérgio Araújo, grande lance. Leonardo ficou pelo caminho. Edinho na cobertura. Ele bota a velocidade. Foi para o chão. Não houve nada. Ele sentiu que perdeu o lance. Foi para o chão. Olha o replay. Olha só. Ele toca. Olha aí. Ah, bateu no rosto dele. O braço do Edinho pelo meio do caminho. Outro ângulo você viu. O Flamengo é quem vai à luta com o Renato. Sempre muito marcado. Fica só com o lateral. Renato está pedindo para a galera gritar. Está certo o Renato. Torcida do Flamengo imensa. E a do Atlético marca mais presença. A torcida obedece o gesto do Renato. Olha aí. Mas por enquanto sai o Mengo meio desanimado. Renato. Não deu para ele. É da Lopes. A bola já saiu. O lateral é do Flamengo. Zico. Enfimou para Zinho. Eu luto mais para o Batista. Está difícil para jogar com o João Leite. Batista toca na bola. O lateral é do Flamengo. Andrade aparece. Ailton pede. Tocou para Ailton. Matou de Canela. Renato. Falta de Leandro. Vamos com sete minutos. É o segundo tempo. Zero a zero no Maracanã. Olha a enfiada para a Sérgio Araújo. Ele é sempre perigoso. Esticou o braço para tentar levar no braço. Leonardo bate nela. Zé Carlos sai. Aí outra vez Leonardo. Toca para o Andrade. Agora tem espaço para tentar levar o Flamengo à frente. Zico se mexe. É com ele. Chega Zico. Marcação segura de Batista. Zinho. No meio de três. Eder Lopes. Marquinhos. Sérgio Araújo. Marquinhos já passou. A enfiada de bola para Renato. O Flamengo deu bobeira. Renato botou na frente. Olha a chance. Bateu. Leandro salvou. Jorginho completou. Já tinha passado pelo Zé Carlos. Olha só. Esperto o Renato, hein? Batou no pé esquerdo. Bateu de esquerdo. O Leandro salvou o gol certo no Atlético. Renato tenta dar o troco pelo outro lado. Você vai vendo aí do replay por outro lado. A torcida do Flamengo tenta empurrar. Tenta gritar para virar o ritmo do jogo. Mas o Atlético está chegando com perigo. Andrade. Edinho. Boa abertura para Leonardo. Zico chega. É dele. Andrade. Tabela para Zico. Tenta botar na frente. Olha só como o Flamengo está se expondo ao contra-ataque. Lá vem o Galo de novo. Sérgio Araújo. Edinho já ficou. Ele lança para Renato. Zé Carlos sai do gol para pegar. Aí o Jorginho. Daqui a pouco vamos ouvir o Carlos Alberto Torres. O lançamento de Zico para Renato. Ele bota na frente. Tem a chance ainda. Renato faz o corte. Rolou de lado. Se embolou. Insistiu. Perdeu no último lance. Fez ali uma confusão terrível. Renato foi trombando. Foi levando. E quase chega. Zico ficou de bobo na história. Marquinho. Olha o replay. Atlético reclama a falta. O Flamengo sai jogando com o Andrade. O lance do Renato parece que acordou a galera. Aí Andrade. De primeira enfiada no meio para Bebeto. Já subiu a bandeira. Aí o Zico lançando por sobre o gol. Mas já tinha subido a bandeira. E confira que nós passamos nos 10 minutos. Parece que agora é que o jogo está pegando. Carlos Alberto. O Flamengo. Cozado é que não estava indo com tudo. Mas estava se expondo ao contra-ataque. O Flamengo. Talvez pudesse apresentar mais. Se o time estivesse taticamente bem posicionado dentro do campo. Mas não está. Veja bem que depois que o Renato pediu. Que a torcida começasse a gritar para apoiar o time. O time subiu. Mas isso é um embalo do torcedor. Não que o time taticamente esteja bem dentro da partida. Você vê que o Flamengo precisando da vitória. Para reverter a vantagem. O Flamengo não se arrisca muito com os homens de trás. O Jorginho quase não está saindo. Esse menino Leonardo é muito bom na marcação. Mas ele se limita a ficar aqui atrás. Agora que o Leandro saiu e fez a jogada lá pela ponta direita. É que o Bebeto quase que fez o gol. Mas o Flamengo não está bem na partida. Veja bem que esse momento que o Flamengo teve bom. Dentro desse segundo tempo. Põe mais na base da empolgação com os gritos dos torcedores. E lá vem o Flamengo de novo. Vinha. Olha o torcedor aí. Fica ali na geral. Próximo do campo. Tome a pito. Aí o torcedor vai mostrar um cartãozinho ali. Não. Ficou na ameaça. Rede Globo. A uma é Copa União. O Atlético tem a cobrança lá pela esquerda do seu ataque. E a torcida vai junto. E o Atlético vem. Vem chegando com vontade. Olha o cruzamento. Leonardo salva porque a bola vinha para Sérgio Araújo. Luizinho. Está lá no apoio. Como ele gosta. Vai receber na linha de fundo. Tem chance de cruzamento. Por baixo. O Ailton fechou de qualquer maneira para evitar o cruzamento e ceder o escanteio. Bota pressão o time do Atlético. E agora o Flamengo cedeu dois escanteios e o Atlético três. Zé Carlos pede mais gente na marcação. Então o Renato chega para ajudar. Para marcar o Batista. A cobrança do Sérgio vem lá pela esquerda. Marquinho. Girou para o gol. O Zé Carlos foi nela. Tocou de ponta de dedo. Tocou para fora. Estava adiantado o Zé Carlos. Sorte dele é que ele é altão. Olha o replay. Marquinho ajeita. Busca o ângulo. E o Zé Carlos vai lá. Por outro ângulo. Aí o escanteio já foi cobrado. Flamengo já sai. Andrade. Leandro. Andrade. Vai puxar o time lá pela direita. Sobe em bloco o time do Flamengo. Renato está pedindo. O lançamento é para Zico. É muito comprido. João Leite pega. Hoje no Fantástico. Rosana e uma música da trilha sonora de Mandala. O torcido já paralisou. Já disse que o lance é do Atlético. A torcida do Flamengo não gosta. Olha os apitos aí, ó. O torcido do Flamengo protegeu 30 mil apitos para azuclinar a vida do Atlético quando ele tocasse a bola. Renato. Já ficou no Luizinho. Luizinho tocou errado. Zico. Bebeto parte. Parte também o lançamento. O Batista vem na cobertura. Bebeto chega muito leve no lance. O outro chega com vontade. Vale a vontade. Jorginho vem no caminho. Bate nela. O lance é do Atlético. Passamos aí de 14 minutos. É o segundo tempo. Marquinho Carioca. Inverte para Chiquinho. O toque é para Marquinho. Edinho atropela. Comete a falta. A cobrança é do Atlético. Chiquinho para a cobrança. Renato na área. Marquinho Carioca. É na direção de Renato. Leandro mete a cabeça e tira. Andrade vem na parada. Antes de Marquinho Carioca, ajeita, deixa a redonda para Jorginho. Andrade já na fogueira. Toca para Ailton. Aperta o Galo e toma. Marquinho Carioca. Andrade rouba bonito. Deixa Brasico. Busca o jogo com o Renato pela esquerda. Vai para cima do Chiquinho. Éder Lopes já vem na cobertura. Renato já ficou preso na marcação. Éder Lopes toca nela a escanteio. O Carlos Alberto diz que o lateral não apoia. Você viu que o Renato veio fazer uma de ponta e não tinha ninguém para jogar com ele. Renato vai para a cobrança. Edinho está na área. Ele joga fechado. Pelo meio, o Jorginho fecha de novo. Está bom, Jorginho! E aí vai pela linha de fundo. É esperto o Jorginho nessa fechada no meio para meter a cabeça na bola. Rede Globo. A onda é Copa União. Edinho escorou de cabeça. Andrade tem dificuldade. Joga para cima. Onder Luiz bateu nela. Veizinho. Para Andrade. Ailton. Tem Zico a seu lado. Tem Jorginho partindo pela direita. Enfiou para Bebeto. Essa ele levou vantagem. Tocou para a área. Prazinho. Batista corta. Jorginho briga por ela. Mas esperto foi o toque do Éder Lopes. Marquinho carioca. Lúcio Foco joga para frente. Leandro duas vezes. Olha a renda aí. R$ 22.393.150. Zico arriscou. E perna esquerda jogou à direita do gol de João Leite. Olha o público. Aí a renda. R$ 22.393.150. O replay do chute do Zico. Por outro ângulo para você. E muita gente mesmo vê o Maracanã. Público pagante. De R$ 118.162. Pessoas. Aí a renda de novo para você conferir. Acima dos R$ 22.000.000 de cruzados. Se todos os ingratos fossem vendidos. Teríamos uma renda de R$ 28.000.000. Renato. Tocou prazinho. Tenta botar na frente. Éder Lopes que dá boa cobertura ali à defesa do Atlético. Renato tá pedindo. Briga por ela. Zinho. Andrade. Leonardo. Forçou a jogada com o Renato. Ele briga no lance. Atropela. Empurra o jogador do Atlético Mineiro Batista. E a jogada é do time mineiro. Rede Globo. A onda é Copa União. Alonso Alberto. Chegamos a 18 minutos. Mudou alguma coisa? Você sente firmeza aí no Flamengo nessa busca do gol? Ou está mais pro Atlético? Eu, sinceramente, eu não vejo o Flamengo nesse momento da partida em condições de vencer o jogo. O time não está bem posicionado dentro do campo. Você vê que as boas jogadas do Flamengo são na base da individualidade. principalmente de um Zico que tem... está atravessando um bom momento. Está jogando muito bem. Mas na parte de ataque, o Flamengo está se perdendo. Está esbarrando na boa marcação da defesa do Atlético. Principalmente quando insiste nas jogadas pelo gol. Ao Leandro brigando lá. Enquanto o Carlos Alberto falava, você viu que o Ducídio Mandanei Mosquila mostrou o cartão amarelo para o goleiro João Leite. Agora, nesse aspecto, o Atlético está tranquilo. Nenhum jogador está pendurado com dois cartões. Zinho. Abre uma marcação do primeiro. Tromba com o segundo. O Flamengo conserta a jogada. Ela chega para o Leonardo. Daí outra vez para o Zinho. O próprio Leonardo parte pela esquerda. O Zinho deixa para o Andrade. Aí é que o Flamengo começa a achar dificuldade. O Renato parte do lance. Ninguém acompanha. Ele está sozinho ali com três na marcação. Aí o Leonardo. Até aí o Flamengo vai. Aí é que fica feia a coisa. Andrade. Abre bem o espaço para Zico. Aí enfiada de bola para Jorginho. Jogou certo, certo. O Zico, quando quis dominar, ela escapuliu. Hoje no Fantástico. O novo sucesso de Steve Wonder. Uma mensagem contra o alcoolismo e as drogas. Olha o replay aí. O Zico armou, olhou, lançou. E o Jorginho não dominou. Confira que nós passamos dos 20 minutos. É o segundo tempo. E confira também que está 0x0 Flamengo e Atlético. Olha o Luizinho. A bola parece que procura o Luizinho, né, Carlos Alberto? Mas isso é experiência, posicionamento em campo. No lateral do futebol brasileiro, que o Ponta pegava a bola. Passava o pé cinco vezes em cima. Girava em torno da bola oito. Para um lado, para o outro. Quando ele dizia assim, agora estou na boa. Que ele tentava sair. O lateral só esticava o pé. Ficava, claro, dizia, meu filho, deixa ele aqui comigo. Chamava as Carlos Alberto Torres. Eu fico a me perguntar. Se o Atlético põe o Luizinho para sair para o jogo. Por que o Flamengo não pode fazer isso com o Leandro ou com o Altinho? Aí o Renato. O cruzamento para a área. Luizinho corta mais uma. Andrade. Briga por ela. Fica no chão. Pede a falta do Cid e não dá. Então o Galo vem para o contra-ataque. Leandro escora de cabeça. Jorginho. Acaba ficando com o lateral em favor do Flamengo. E aí o Jorginho. Ailton. Zico. Está vendo demais o jogo. Enfiou para Jorginho. O cruzamento é muito forte. João Leite pega. Ele ia bobeando ali na frente do Renato. Se recuperou. E sentiu o choque na perna esquerda. Olha o replay aí. Por trás do gol para você. Deixou escapulir. O Renato foi com o pé na bola. Bateu ali joelho com joelho. Edinho. Paulo Roberto entra escorando de qualquer maneira. Marquinho Carioca para trás. Luizinho. Bota no chão. Marquinho Carioca. Paulo Roberto. Marquinhos. Levou vantagem no lance. Leandro estica a perna para se recuperar e fazer chegar a Zé Carlos. Aí o goleiro do Flamengo. Fica desesperado pedindo para o time ir para frente. Renato e Batista. Melhor Batista. Aí o Tonho Andrade. Zico. Zinho. Renato. Sai bem do Luizinho. O Jorginho partiu. Ele tenta o lançamento. Ela não chega. O Flamengo insiste. Jorginho subiu antes da bola. Quando desceu a bola ainda estava lá em cima. Leandro tentando se antecipar. Renato sai bem limpo no lance. Aí o Renato. Marquinho Carioca. A posição é legal. Flamengo marca a bobeira na defesa. Olha o cruzamento. Zé Carlos no meio. Leonardo tirando. O Bandeira estava marcando. Isso aí não está valendo. Não está valendo o toque. O Bandeira já tinha marcado. O Dulcírio tinha confirmado. Rede Globo. A onda é Copa União. Olha o lançamento para Renato. A posição é legal. Ele parte como gosta. Com vontade. Mas no meio de caminho dele. Tinha o Luizinho para fazer o corte. Daqui a pouco o Atlético vai mexer. O que se falou muito durante a semana. É que o Atlético tinha o conjunto. A força e o Flamengo tinha experiência. Talvez o Tele esteja buscando a experiência agora. Porque vai botar Zenon. Depois do escanteio, o Carlos Alberto fala. Tem bola na área do Galo. Batista escora. Ainda do Flamengo, o Tonzinho. Tem Ailton por ali. Aindazinho. Abre o espaço. Cruzamento. Talvez do Paulo Roberto tirar. O Renato bateu para frente. Leonardo. Aí o Zenon. Andrade. Zinho. Andrade de novo. O ladrão chegou. Ele tocou para Ailton. Flamengo prende mais a bola no ataque. Jorginho. Dois na marcação. Ninguém encosta. Ele fica sem jogada. Ainda ele. Forçou para ganhar o lateral. Olha o João Leite gritando. Vamos marcar. Aí saiu o número oito do Atlético, que é o Marquinhos. Flamengo tem outro escanteio. É o Zenon. Agora o Dulcídio interrompe a partida para que o Zenon entre aqui. Qual é a recomendação também, Zenon? Zenon, o que o Tele pediu para você? Pediu para manter a... Que o Marquinhos vai fazer no de campo. Tem bola na área. Jorginho mete a cabeça. O Flamengo fecha. Edinho tenta. Duas vezes. Perno esquerdo. Outro cruzamento. Ela passa. Demorou o Atlético. No chão o jogador do Flamengo. A galera pede o pênalti. Quando o Bebeto vai ao chão, o Dulcídio diz não. Anda. Vamos ver no replay. O Zinho fechou. O Bebeto botou. Por outro ângulo. Vamos ver. Vamos ver se tocou no pé do Bebeto. Houve o toque ali na canela do Bebeto, mas não sei se o suficiente para ele desabar dessa maneira, né? Daí a substituição. Saindo o Marquinhos. Entrando o Zenon. Sai a juventude. Entra toda a experiência de Zenon. Você faria isso, Carlos Alberto, se fosse o Tele? Olha, isso é uma decisão que tem que estar lá dentro para tomar. Talvez o Tele tenha pensado. O Zenon não esclareceu muito bem ali, mas me parece que a intenção é aproveitar o possível desespero do Flamengo nesses últimos 20 minutos. E o Zenon, por toda a sua categoria, é um jogador de um toque de bola extraordinário. Faz lançamento com facilidade. Talvez a presença do Zenon seja para explorar os contra-ataques. Ou seja, a bola vindo da defesa, caindo nos seus pés e fazendo os lançamentos longos para o Sérgio Araújo e para o Renato. Olha lá, o Zenon se dando bem no primeiro lance. Parte pela ponta esquerda. Meia riada, como sempre. Jeito de quem não quer nada, mas um grande futebol. O Atlético tenta o cruzamento. Zinho faz o domínio ali pelo meio para o Flamengo. 26 minutos, o final de jogo vai ser dramático. O Flamengo quer um gol para reverter a situação do empate. Levar a vantagem do empate. O Atlético quer um gol para já marcar presença na final no jogo de hoje. Galo vai à luta lá pela esquerda. Sérgio Araújo e Leandro vai na cobertura. Jorginho fica mais atrás. Ele bate, bate em cima de Leandro. A bola ainda roda ali a área do Flamengo. Renato ajeita para Chiquinho. Vander Luiz, ele chuta muito bem. Bateu, Zé Carlos pegou. Olha o TV aí. Bola para frente, Luizinho. Só ajeitou para o João Leite. Olha o replay aí. Do Vander Luiz e do Zé Carlos. E aí o Atlético. Renato. Está impedido o Sérgio Araújo. Rede Globo. A onda é Copo Leão. Leonardo bateu para trás. Chegou o Edinho. Está aí o Carlinhos gritando. Pedindo alguma coisa para o time. No meio dessa zoeira é difícil alguém ouvir. Falta em cima de Zico. Existe o torcedor brigão, o calmo, o apaixonado, o que vem com mais realidade. Mas o torcedor não abre mão de uma coisa. Todo ele é superstioso. No último domingo, o Flamengo empatava em 1 a 1. A torcida começou a gritar o síndo. O Alcindo entrou. Até que não fez muito não. Mas o time ganhou. Já começam a gritar o síndo na torcida do Flamengo. Aí o Zenon. Tentou de primeira. Sim, também é mágico. Aí o lateral para o time do Flamengo. Leandro. Edinho. Ele está botando na frente e marquinha o Carioca e escora. Renato para Zenon. Se a Jaraújo partiu. É isso que o Zenon faz. Bota na frente do jogador. Ele não teve domínio. Zé Carlos. Força prazinho na fogueira. Obstrução ali. Entrada faltosa. Do Chiquinho. E esta é a primeira participação do Zenon em toda a Copa União. Ele se machucou antes do campeonato. E só agora recebe uma chance do Pelé. Flamengo desplicente ali pelo meio. O Atlético corta. Renato parte da vontade pela esquerda. Também fica sozinho. Sem ter com quem jogar. Marquinho Carioca. Olhou. Trabalha na perna esquerda. Inverte bem para a chegada de Chiquinho. Leonardo ficou perdido. Cruzamento para a área. Edinho tira. Zinho domina. Aí para Ailton. Deixa com o Zico. Tocou. Tocou bem para Zinho. O Flamengo parte com 4 contra 3 do Atlético. Agora chega o quarto na marcação. Ailton faz a pinta. Boga nas costas do Zico. Andrade. Aí é Bebeto. Está bebendo para a galera. Descola o lançamento para Jorginho. Ele se esforça. E é só tiro de meta para o Atlético Mineiro. Rede Globo. A onda é Copa União. O Tomé falava ali que o Zenon joga pela primeira vez. Tem um dado que é impressionante. O Atlético fez 15 jogos. Falou 10 vitórias e 5 empates. Confira aí que passamos dos 30 minutos. E nesses 15 jogos o Atlético começou 14 deles com o mesmo time. Ou seja, o mesmo time que começou essa partida. Isso também facilita o trabalho de qualquer técnico, né Carlos Alberto? É verdade. Porque quanto menos se mexer na equipe. O time vai ganhando conjunto. E essa foi a grande vantagem que o Atlético Mineiro teve sobre todos os demais participantes da Copa União. A campanha do Atlético de 10 vitórias e 5 empates. O Flamengo bem irregular. 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Tanto que o Atlético fez 25 pontos. E o Flamengo fez aí 17. Vamos para os 14 minutos finais. 31 segundo tempo, 0 a 0 Maracanã. Zenon perdeu. Zico. Tocou para Bebeto. Já errou outro passo. A galera está em cima do Bebeto. Jorginho, rompe com vontade. Ailton. Zico de novo. Tenta descolar o lançamento para Renato e sai errado. Aí ela vai suave para João Leite. Hoje no Fantástico você vai ver como Los Angeles está enfrentando sem violência as gangues de jovens. Leandro aperta lá. A galera gritando auxílio. A galera gritando auxílio. A galera gritando auxílio. A galera gritando auxílio. O Atlético tem a cobrança com o Paulo Roberto lá pela esquerda do seu ataque. Renato na área, Zenon na área, Marquinho Carioca. Ela sai muito comprida, fica fácil para Zé Carlos. Sempre saindo o Flamengo com o Andrade. Olhou o Leonardo aparecendo pela esquerda. Ele tem espaço para puxar o time à frente. Forçou para Renato. Pelo meio, o Andrade recebe. Éder Lopes vai na marcação, o Andrade protege. Inverte bem para o apoio de Jorginho. Bota na frente. Vem com vontade. Roupe Jorginho com Zico. Botou na frente. Bebeto tem a chance. Pé direito, bateu. Gol! Do Flamengo! Bebeto aos 32 e 30 do segundo tempo. Aí a festa dos jogadores do Flamengo. O Bebeto, que a torcida estava torrando o Bebeto. Sobrou para ele, ele bateu por sobre o João Leite e partiu para o abraço. Tudo começou, Jorginho, mas olha o toque do Zico. É brincadeira o toque do Zico. Aí o Bebeto, a torcida estava pedindo a saída do Bebeto. Ele foi lá e deixou lá dentro. Bebeto 1 a 0, Flamengo. O Maracanã chega a tremer literalmente com 100 mil pessoas pulando. Outra vez para você curtir o gol de Bebeto aos 32 e 30 no segundo tempo. O Galo começa a correr atrás do prejuízo. O Flamengo vai segurar tudo que tem direito para levar a vantagem do empate para Belo Horizonte. O Flamengo vai de novo ao ataque. Cresce no jogo lá pela direita. Renato está pedindo. Zinho tentou a finta. De qualquer maneira chegou chutando. Vamos chegando a 34 minutos. Confira aí o placar. 1 a 0, Flamengo. Em cima do Atlético, o gol foi de Bebeto. Se o Flamengo sustentar esta vantagem de 1 a 0, faz dois pontos. O Atlético já tinha um. Muda as coisas. O Flamengo é que leva a vantagem do empate para Belo Horizonte. Mas o Galo está aí na briga. Não está morto, não. Tem 11 minutos para correr atrás do prejuízo. O TV vai mexer de novo. O TV Santana mexe no time. Ele havia colocado dois jogadores no aquecimento. O Wilson que é volante e o Ivo que é centroavante. E como o Atlético tomou o gol, vai o centroavante no lugar do ponta, Sérgio Araújo. Olha a bola na área do Flamengo. Jorginho faz só a proteção, a bola sai. Parte para o tudo ou nada o Tele Santana. Meteu o centroavante. Agora são dois e seja o que Deus quiser, Carlos Alberto. Vamos ver se os jogadores do Atlético Mineiro têm condições dentro do jogo de mudar o ritmo da partida. Acho difícil. O Flamengo conseguiu o gol num momento muito importante, faltando pouco mais de 10 minutos para acabar o jogo. Agora, o toque do Zico no gol do Flamengo foi uma coisa sensacional. O Renato entra impedido no lançamento de Zinho. Nesta Copa União, apenas uma vez o Atlético ficou inferiorizado no marcador contra o Vasco quando virou a partida e ganhou por 2 a 1. Aí Zico domina. Toca para Ailton. Panorama do jogo mudo. O Atlético é que parte para o ataque. O Flamengo vai tentar o contra-ataque. Zico está pedindo. Aí ele recebe. Jorginho parte. Ele insiste com Ailton. Chega com vontade. Recuo de bola para João Leite. Com toda a pressa do mundo, ele serve para Chiquinho. O Flamengo não mexeu. O Atlético já mexeu duas vezes. Colocou Zenon no lugar de Marquinhos e colocou Ivo no lugar de Sérgio Araújo. Luizinho puxa o time à frente. É tudo ou nada. O Atlético vai à luta. Renato vem bem pelo meio. Tanto toque. Enfiada de bola. Está marcado o impedimento. O Chiquinho furou. O impedimento estava marcado. Rede Globo. Com a onda é Copa União. Olha o replay para você aí. É enfiada para o Chiquinho. Ele estava impedido. Aí chutou de joelho. Nessa altura, Carlos, a tática é uma coisa meio difícil, né? Vale a vontade de um buscar o gol, do outro segurar. Acabou. Acabou tudo o que tinha de esquema tático aí, acabou. Em prejuízo, me parece, do Atlético Mineiro. Que entrou determinado a fazer uma coisa. E agora, com a indesvantagem do marcador, o Liderio, logicamente, vai procurar sair para tentar o empate. Acho difícil. O Flamengo está bem posicionado agora dentro do jogo. A defesa está bem postada. Eu acho difícil que o Atlético Mineiro consiga desfazer essa vantagem do Flamengo. Mas vem a luta, o Atlético. Cheio de vontade. Zico dá o combate. Aí a sobra de Zico. Tocou de calcanhar para Zinho. Tenta escapar pela lateral do campo. Vai-se embora, Zinho. Entra Chiquinho. Faz a falta em cima dele. Aí Zico na cobrança. Zinho. Pega mais confiança, vai para cima na marcação. Tenta achar o espaço. Linha de fundo. Boa jogada. Tocou para Renato. Bateu cruzado à esquerda. Perda do gol de João Leite. Chegou outra vez o time do Flamengo. Levando susto, levando perigo para o Atlético. Olha o replay do lance por trás do gol. O Zinho faz boa jogada. Toca consciente. O Renato bate de primeira. Ela passa ali perigosa à esquerda do gol. O Renato briga por ela no recuo precipitado para João Leite. O Dolcínio marcava ali a entrada do Renato em cima do João Leite. Ander Luiz. Torcida do Flamengo. Canta, faz a sua festa. O Atlético acredita e vai em cima. Andrade vem na cobertura. Gira para frente e gira consciente. Jorginho. Ailton. Girou bem para Bebeto. Tocou para Ailton. Bota a velocidade no lance. Luizinho marca. Ainda Ailton. Tenta, finta. Botou para Bebeto. Tem a chance. Perdeu o espaço. Fica difícil. Toca para trás. Fica preso na marcação. João Leite pega. O Zico ficou desesperado pedindo no meio da área porque ele estava sozinho. Falta do Andrade ali pelo meio. 38 minutos 55. Vamos chegando a 39. 1 a 0. Flamengo. O jogo pega fogo no Maracanã. Com a jogada de Chiquinho ele puxa o time. A abertura é para Renato. Vai para cima de Leandro. Faz a finta. Invade a área. Insiste. Renato perde na cobertura de Jorginho. Aí o Flamengo tenta acalmar com Ailton. Zico está pedindo. Ele lança para Renato. A posição é legal. Já matou botando na frente. Vai-se embora. Batista na marcação. Aí Renato. Foge para o meio. Ainda ele. Tenta, finta. Insiste. Simbola. O Zico reclama porque queria a bola. Lá vem o Atlético outra vez. Zenon. A enfiada de bola de Zenon para o centroavante. Ivo tentar. Leonardo marca. Vem com vontade. Bate nela. Sede lateral. É do galo. Aí Zenon. Ninguém marca. Ele vai jogar na área. Bate no braço de Andrade. Confira que passamos dos 40. Do Sírio diz que o Andrade estava de costas. Então foi bola na mão. Zinho. Com o Zico. Olhou Jorginho. Lançou para ele. Precisa outra vez Zico no lançamento. Bebeto está pedindo. Ele preferiu o Renato. Saiu da bola. Ailton não entendeu. Não foi. Aí é Dinho. Bota para Zico. Muito adiantada. Renato tem o contra-ataque. Leandro marca. Recuo para Zé Carlos. Rede Globo. A onda é Copa União. Aí Zé Carlos não tem pressa. O Flamengo administra a vantagem. Vence por 1 a 0. Gol de Bebeto. Leandro. Lançamento para frente. Renato. Tentou ajeitar para Zico. Éder Lopes. Batista bate para frente. Zenon domina bonito. Andrade dá duro nele. Ele toca para trás. Éder Lopes. Luizinho. Definitivamente no apoio Luizinho. Jorginho vem com tudo. Faz o corte. No sul continua 0 a 0 em Porto Alegre. Cruzeiro Internacional. Tursino do Flamengo começa. Fogos. Fumaça. Canta. Grita. Se esguela. Aí o Atlético acredita e vai à frente Marquinho Carioca. Toca para Éder Lopes. Chiquinho. Puxa o Atlético à frente. Vai para cima de Leonardo. Por baixo Leonardo corta. Recebe de volta de Ailton. Toca para Bebeto. Flamengo tem a chance do contra-ataque. Vander Luiz na marcação. Bebeto sai dele. Zinho passou. Bebeto puxa. Enfiou para Zinho. Está impedido. Rede Globo. A onda é Copa União. Aí o Atlético com o Luizinho. Cada minuto é importante. 42 e 20. É o segundo tempo no Maracanã. Zico mete a cabeça. Bebeto. Não quis tocar de novo para Zico. Prefere o lançamento para Renato. Ajeita no peito. Sente a entrada. A falta está marcada. E agora o Renato vai ficar caído ali uma semana. Aí o reflê do lance. Mas realmente a perna esquerda entrou solando ali o Paulo Roberto nas costas do Renato. O Zalberto for sempre com toda a sua experiência de técnico. O que é que o técnico vai no banco nessa hora? O que está perdendo é o que está ganhando. Além de ruer as unhas. O Tele deve estar ali desesperado. Ele está perdendo a vantagem que o Atlético Mineiro tinha. O Carlinho deve estar tranquilo. Porque nessa altura do jogo. E eu dizia logo após o Flamengo ter feito o gol. Que não sentia no Atlético Mineiro. Condições de reagir e empatar o jogo. Pode até acontecer porque o jogo ainda não acabou. Mas o Flamengo depois que fez o gol. Melhorou. Se posicionou melhor. Principalmente aqui na sua defesa. E agora está aproveitando o desespero do Atlético. E criando situações realmente de perigo para o time do Atlético Mineiro. Alguém foi expulso aí no banco de reservas do Flamengo. Foi o médico e o preparador físico do Flamengo. Foram expulsos pelo hábito do Silvio Vandeleu e Bosquilha. Porque iam entrar no campo sem a permissão do hábito. É o massagista. É o massagista e o médico. Porque quem fica aí o Atlético na marcação. Zico ajeitando para a cobrança. Uma fumaça vai tomando conta aí do campo. O Atlético do Flamengo soltou muita fumaça. Edinho parte, bate de longe. João Leite pega. Bola lançada para frente. Jorginho, bota no chão. Mas a fita você está vendo o replay aí. A defesa de João Leite na cobrança forte de Edinho. O Flamengo vai à luta de novo. Zico está pedindo. Mas foi mal feito. O Andrade corrige. Jorginho outra vez. Na fogueira. Ailton. Tenta sair pela lateral do campo. Joga propositalmente. Propositalmente nas pernas do jogador do Atlético para ficar com o lateral. 44 e 40. O Flamengo demora uma eternidade para qualquer lance. Quer de qualquer forma esta vitória por um a zero que reverte a vantagem em favor do Flamengo ao do empate no próximo jogo. O Atlético vai tentar mais uma. Vamos nos aproximando da marca dos 45. Zenon trabalha. Chegamos a 45. Ficamos por conta do Sr. Dulcílio Vanderlei Bosquila. O Atlético trabalha. Zenon. Bosquila ainda não olhou para o relógio. 45 e 15. Ele quer jogo. Bebeto toca na frente. Zinho parte com ela. Tenta o lance individual. Vai para cima da marcação de Batista. Aí não... Aí não dá nem para ver a bola. Mas tantos repórteres estão ali na lateral do campo aguardando o final do jogo. 45 e 40. A torcida do Flamengo pede o final do Uncílio. Quer jogo. Marquinho carioca. Zenon. Zico se esforça na marcação. Luizinho puxa o time à frente. 45 e 50. Dramático final de jogo no Maracanã. Aí o cruzamento para a área do Flamengo. A falha. A chance. Ivo. Bota no chão. Bate para a área. Edinho domina com calma. Zé Carlos manda ele chutar para longe. Ele prende a bola. 46 e 8. Ainda Edinho. tenta puxar. De qualquer maneira joga a bola para a galera. 46 e 20. Dulcílio está ali com o braço erguido. O Carlinhos quer ver o jogo. Tem tanta gente na frente. O Dulcílio está lá mostrando que é no relógio. Que o negócio é com ele mesmo. A torcida do Atlético espera. Um milagre no final. A do Flamengo que é o fim do jogo. Luizinho vai lançar na área. Para os dois lados a essa altura. Haja coração. Dulcílio Vanderlemos que lhe ergue o braço. Final de jogo no Maracanã. 1 para o Flamengo. 0 para o Atlético. O gol de Bebeto. Quarta-feira Atlético e Flamengo. O Flamengo joga pelo empate. Final de jogo lá em Porto Alegre. 0 a 0 Inter e Cruzeiro. Lá é com o Fernando Sasso. Guarão. Bem, minha gente da Globo. Agora, você que acompanhou o jogo entre Atlético e Flamengo. Você que acompanhou o Atlético e Flamengo. Está acompanhando. Campeão Brasileiro de Futebol. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. É! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.